O protocolo de cooperação entre o ISIA e o Instituto de Defesa Nacional vai permitir que esta instituição do ensino superior funcione também no sentido de aprofundar a investigação das questões de defesa e segurança nacional. Primeiro é necessário investigar e logicamente que depois da investigação haverá publicações. Vamos utilizar também os investigadores, os doutores aqui do ISIA para trabalharem connosco e nós também viremos cá ao ISIA a abordar questões relativas à defesa e à segurança. Enquanto conferencistas, investigadores, etc., viremos cá porque nós temos todo interesse em também informar o nosso pessoal aqui neste Instituto. O acordo rubricado entre as duas instituições irá permitir que os estudantes tenham maior interesse em questões de defesa e segurança nacional. O presidente do Conselho de Direção do ISIA fez saber que as universidades não respondem apenas ao domínio civil, mas também à vertente de segurança nacional. É aqui nas universidades onde estão as valências, onde estão os conhecimentos, o saber, para poder contribuir no ramo civil e no ramo militar. Os aspectos têm a ver com a defesa, têm a ver com a toxicidade, têm a ver com a própria segurança. E então aqueles quadros que são captados, que são tidos como potenciais elementos para integrar determinados serviços, prestar serviços na defesa, na segurança do Estado, são captados e são treinados para essa finalidade. O Instituto de Defesa Nacional tem como função apoiar o Executivo na formulação de políticas relativas à defesa e segurança nacional através da investigação científica de questões estratégicas.